Domingo tem o último jogo da final do Campeonato Mineiro. Na primeira partida, o Galo venceu por 3 a 1 e tirou a vantagem do Cruzeiro, que agora joga com a força da torcida no Mineirão. Veja agora como os dois times estão se preparando para a decisão. Olá a todos que acompanham o J.A. Treino fechado aqui na Toca da Raposa e mistério sobre o time que deverá entrar em campo contra o Atlético no domingo. Elenco que precisa vencer o jogo com dois gols de diferença para garantir a taça. Jogo em casa com Mineirão com 90% das arquibancadas para o time Celeste. Torcida que anda irritada com as últimas derrotas do time fez mais um protesto nesta tarde. Na entrevista coletiva, o comandante Mano Menezes mandou um recado para os torcedores Celestes. O torcedor sabe que ele pode confiar na equipe do Cruzeiro. Nós demonstramos isso em várias oportunidades, principalmente no ano passado. Eu estou me referindo a esse grupo. E vamos demonstrar novamente no domingo que ele pode confiar na gente. O treinador deve entrar com o Fábio, Ezequiel que deve entrar no lugar de Romero, aí tem Léo, Dedé, Egídio, Henrique, Ariel Cabral, Robinho e Rafinha, Sassá e Tiago Neves. Bora agora saber o que está rolando lá no Atlético com Lauro Lopes. Fala Fernanda. Dia de treino fechado também aqui na Cidade do Galo. Assim como aí na Toca da Raposa, o técnico Tiago Largue resolveu fazer um pouco de mistério às vésperas dessa partida decisiva no domingo. Mas não tem muita dúvida em relação ao time que entra em campo. Os cinco titulares que foram poupados durante a semana contra o Ferroviário na Copa do Brasil devem retornar à equipe. E o time que enfrenta o Cruzeiro deve ser o seguinte. Vitor no gol, na lateral direita Patrick, Zaga formada por Leonardo Silva e Gabriel. Lateral esquerdo, Fábio Santos. Meio campo com Elias, Adilson e Cazares. E trio ofensivo, Otero, Luan e Ricardo Oliveira. Acho que o grupo está bastante consciente que vai ser um jogo difícil, que tem uma equipe forte do outro lado. Então, a mesma seriedade que a gente prepara para as partidas, então a gente tem que continuar se concentrando em defender, nos pontos que a gente tem que defender e também pensando em atacar. Porque a gente sabe que a gente precisa também buscar a vitória. Lembrando que o Atlético pode perder, até por um gol de diferença, que mesmo assim fica com o título do Campeonato Mineiro de 2018. Agora eu volto com você aí, Carol. Um abraço. Obrigada, Lauro. Os sapatos Os sapatos